Alô, amigos! Esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação! Santos prepara para anunciar três novos reforços. Vamos conferir detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Muitos fatos acontecendo no Santos nos últimos dias, importantes, mas o Santos está focado na final do paulista que acontece neste final de semana e que o Santos precisa de apenas um empate para se sagrar campeão paulista. Em meio a isso, o Santos resolveu o problema do transferban, chegou a um acordo com a equipe russa Krasnodar sobre a dívida referente ao jogador Cueva. O acordo foi estabelecido até junho em quatro parcelas. E com isso, o Santos pode ir às compras. E o presidente Marcelo Teixeira, juntamente com o diretor Alexandre Galo, planeja anunciar três reforços nos próximos dias. A prioridade entre os reforços é de um ponta-direita, de um centro-avante e também de um homem para o meio de campo. E os atletas já foram definidos. Muitos nomes estão aí entre as sondagens do Santos. E os jogadores que estão mais próximos do Santos são o atacante Rossi do Vasco, que seria o jogador de velocidade, o ponta pela direita, o atleta de meio de campo seria o Iago do Nova Iguaçu, e o centro-avante, o Alain Kardec do Atlético Mineiro. Falou-se também em Patrick do Galo, falou-se também em Depena do Internacional, ou seja, podem chegar mais do que três jogadores, inclusive nesta janela chamada de janela doméstica, que vai até o dia 19 de abril. O Santos que venceu o jogo de ida da final do Campeonato Paulista por 1 a 0 diante do Palmeiras na Vila Belmiro, garantindo uma vantagem para a decisão que será disputada fora de casa. Sob o comando do técnico Fábio Carilli, a equipe vem apresentando uma evolução inquestionável dentro de campo. Entendendo a necessidade da equipe em reforçar algumas posições, a diretoria vem trabalhando, realizando o mapeamento do mercado. Com uma situação financeira delicada, a equipe busca por oportunidades de mercado, mas está próxima de anunciar a chegada de mais reforços na equipe. Isso se dá porque o presidente Marcelo Teixeira chegou a um acordo com o Krasnodar da Rússia, como eu falei há pouco, pela dívida de Cueva, tirando assim o Transferbando Clube. Mas antes de focar na chegada de reforços, a diretoria pede à comissão técnica para a final do Campeonato Paulista Foco Total. Vale destacar, inclusive, que a gestão do Alvinegro praiano conseguiu derrubar o segundo Transferban do ano e com isso tem como objetivo garantir a chegada de mais três reforços visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, são dois os objetivos principais do Santos. Primeiro, obviamente, o mais urgente, a decisão aí do Paulistão, que vai ser já neste domingo. E segundo, reforçar a equipe para buscar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Dentre os reforços que estão sendo buscados no mercado, a diretoria tem como prioridade a contratação de um meia, ponta-direita e de um centro-avante, conforme informações do portal UOL Esportes. Diante disso, alguns nomes chegaram a ser ventilados. Nos bastidores estão entre os favoritos para reforçar a equipe para a temporada. São eles o Rossi, do Vasco da Gama, Iago, do Nova Iguaçu e Alain Kardec, do Atlético Mineiro. A intenção é aproveitar a janela especial da FIFA, que vai até o dia 19, para realizar as transações no mercado nacional. Apesar de ter como prioridade máxima a final do Paulista, o Santos, e também projetar o Brasileiro, onde visa conquistar o acesso à Série A, a direção está dando total atenção ao possível título que o Alvinegro pode conquistar nesse início de temporada, o que seria de extrema importância para dar mais tranquilidade ao trabalho de Fábio Carilli e sua comissão técnica. Com isso, vem pedindo concentração total ao elenco e comissão técnica para a final contra o Palmeiras, onde tem um gol de vantagem, e é uma grande vantagem, marcado para o próximo domingo, às 18 horas, no Allianz Parque. Marcelo Teixeira vem acompanhando a equipe de perto, dando respaldo para que se dediquem 100% à decisão. Por conta disso, membros da diretoria acompanharam a reapresentação da equipe. Após a decisão de domingo, independente do resultado, Marcelo Teixeira vai sentar com o técnico Fábio Carilli, onde planeja entender as carências do elenco. Com isso, analisa a possibilidade de contratar reforços e vê os nomes indicados pela comissão técnica. E apesar de não ter tanta pressa, mas também não pode ser muito moroso, porque a janela fecha no dia 19, o Santos pretende se antecipar aos rivais para evitar concorrência, já que, diante da situação financeira, a intenção é buscar por jogadores que se enquadrem na realidade atual da equipe. O Santos, inclusive, analisa a possibilidade de reforços junto ao técnico Fábio Carilli, onde destaca uma forma de buscar por jogadores que consigam fazer com que a equipe não perca a intensidade durante os jogos. E, em meio a isso, o Santos inicia processo que pode expulsar o ex-presidente Rueda do clube. Informação aí do blog do Fabiano Fará. O ex-presidente do Santos, Andrés Rueda, deve ter as contas de seu último ano de mandato reprovadas. Uma reunião marcada para esta quinta-feira, dia 4, amanhã, pode tornar o ex-presidente e sua gestão inelegíveis por 10 anos. Rueda que ficou marcado aí como presidente e rebaixou o Santos, um rebaixamento histórico aí no Brasileirão do ano passado. E olha alguns pontos que empurram o ex-gestor do Peixe para a parede. A primeira, o acordo com o Krasnodar da Rússia pela contratação do atacante Cueva em 2019, costurado e não cumprido na gestão anterior, é citado no relatório do Conselho Fiscal, órgão fiscalizador do clube, com uma ação temerária. O relatório aponta que o acordo com os russos era para ter sido quitado no meio do ano passado, depois de uma ação que o clube ganhou do Pachuca do México pela saída não autorizada do atleta em 2020 e que tinha contrato em vigência com o Peixe. O relatório mostra que o Alvinegro recebeu 20 milhões de reais do time mexicano, ação julgada na FIFA e que os dirigentes não cumpriram a promessa de repassar o valor recebido ao Krasnodar para quitar a dívida. Onde foi parar esse dinheiro? Outro ponto citado no relatório foi o memorando de intenções assinado com a W Torre para a construção da Arena dos Santos. O relatório do CF apontou itens desvantajosos para o clube. A atual gestão já desfez várias cláusulas e vai passar o projeto novamente para aprovação do Conselho e também de sócios. O Conselho Fiscal ainda relata com ação temerária o acordo publicitário fechado com a BRAX pela comercialização de placas de publicidade para o clube de 2025 a 2029. O EDA anunciou o acordo em outubro, mas ele foi assinado em setembro de 2023. O Santos recebeu R$ 25 milhões por 25,5% do total do contrato. Como foi um acordo feito fora da gestão de Rueda e com valor abaixo do aceitável, é tido como mais uma ação temerária. A antecipação das receitas do Paulistão deste ano e o comprometimento dos recebíveis desta temporada também jogam contra o ex-presidente e sua diretoria. Além de se tornar inelegível por 10 anos, o EDA e sua diretoria, caso tenha as contas reprovadas esta semana, vão passar por análise da Comissão de Inquérito e Sindicância do Peixe. O órgão que pertence ao Conselho Deliberativo, mas atua de forma independente, pode iniciar a expulsão dos ex-dirigentes do quadro associativo do clube. O EDA poderá recorrer das decisões, mas sabe que sua situação nos bastidores é muito ruim. E o torcedor aguarda com ansiedade e cobra ações enérgicas dos atuais conselheiros. Está aí, situação dos santos aqui no canal, Roberto Kodama. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Peixão, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre os santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. e fique com Deus.